Trabalho, competição, êxito, angústia, estresse, sexo, adeus. O comum entre os homens era falar de mulher. De acordo com a revista espanhola K.M. 16, não apenas a conversa e os impulsos estão diminuindo, a prática também. O transtorno se chama astenia sexual. Esta alteração atinge do executivo ao taxista, do garçom ao político, do casado ao solteiro. O macho do final dos 80 deixa de ser o mais dotado na cama para ser o mais dotado na hierarquia. Neste erotismo do poder, a atração é a do cargo privilegiado e o crescimento que importa é o monetário. Não se trata de indiferença à atividade básica da vida. Mas excesso de outras atividades para escapar do sexo que, garante a publicação, angustia este novo homem. É mole. O duro é responsabilizar a nova mulher pela perda masculina de apetite. Como o sexo frágil sou irônico agora, não? A cura existe, desde que esteja explícito para o enfermo que a causa é a preocupação com o desempenho ante as exigências sociais. E que o sexo também dá prazer. Os métodos para o homem ser de novo o que era variam. Aumentar o descanso e segurar a obsessão pelo trabalho é elementar. Médico, psiquiatra, psicoanalista, sexólogo, ajudam. Amor, confiança, compreensão, sinceridade, interesse mútuo, resolvem. Afinal, não é a sugestão a forma mais antiga de psicoterapia? É o orgasmo total! Orgasmo total! Até chegarmos ao orgasmo total! Orgasmo total!